Salve rapaziada, olha só, não sei vocês, mas eu tinha a clara impressão de que o Verão jogaria hoje. Quando o Rony machucou, eu já logo pensei no jogo contra o São Paulo e falei Porra velho, quando eu vi o Verão no treino, voltou a treinar, se recuperou lá do corte Eu falei, ah, eu tenho quase certeza que ele joga. Não sei porquê, mas eu tinha essa certeza dentro de mim. Inclusive, gravei um vídeo outro dia dizendo o que o Palmeiras, na minha opinião, precisa fazer para vencer o São Paulo Como precisa jogar para vencer essa marcação individual, essa marcação forte que o São Paulo faz muitas vezes picando o jogo E por conta do jeito que o São Paulo joga e do que o Palmeiras precisa fazer, eu acreditava que o Verão seria o cara certo para isso Gravei um vídeo falando sobre isso, no dia seguinte o que ele fez? Quebrou minhas pernas, apareceu lá bebendo na balada E aí, tudo que eu falei meio que cai por terra, né? Eu não sei se ele vai jogar, eu achava que seria a opção perfeita Agora eu já não sei mais, sinceramente. Então eu queria saber de vocês, assim, quando vocês olham para esse time do Palmeiras A gente já sabe, né? 90% de quem vai entrar em campo é o Everton, Rocha, Gomes, Murilo, Piqueires, Danilo e Zé Rafael Veiga, Scarpa, Dudu e aí vai faltar um cara, né? A torcida se dividiu depois dessa polêmica com o Verão. Alguns querem que ele jogue, né? Bota o moleque, vê se ele vai dar a volta por cima, joga para os Leões mesmo, vamos ver o que acontece Outros defendem que entre o Breno Lopes, outros defendem o Wesley no time Então eu queria muito saber de vocês, queria saber da maioria aqui Então deixa aqui no chat para a gente ter a sua resposta No chat não, deixa aqui nos comentários para a gente ter a sua resposta Quem você escalaria nesse ataque do Palmeiras, tá? Pode colocar o seu time completo, pode colocar do meio para frente Ou, ah, tipo, no lugar do Rony eu colocaria tal jogador Mas coloca aí as opções que a gente tem Wesley, Breno Lopes Wesley não seria para fazer o homem de centro ali, né? O homem de referência da área O Wesley seria para entrar na ponta e aí de repente você improvisa o Veiga de falso 9 Ou pensa em alguma outra situação Ou Veiga de falso 9 mesmo com escarpa de um lado e do outro O próprio Breno ou o Verão improvisados como falso 9, né? O Verão jogou assim a final, jogou bem, inclusive Mas agora os tempos são outros, é um outro jogo, momento bem diferente também E, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer com o Verão aí Não sabe o que o Abel pensa de tudo isso Talvez ele fale alguma coisa depois do jogo, né? E muito da resposta dele também vai estar na escalação inicial Então eu quero saber muito a sua opinião Aí quem você colocaria, como você armaria esses Palmeiras para hoje? No mais, rapaziada, mais de 40 mil ingressos vendidos Promessa de um público gigantesco Promessa de caldeirão mesmo O negócio está louco Quem é de São Paulo aqui e pôde comparecer a final do Paulista Viu como a torcida fez a diferença Poucas vezes eu vi o Allianz daquele jeito É claro que já tiveram jogos em que o Allianz pulsou Que foi emblemático, assim O jogo contra o Boca na semifinal Eu lembro que o clima estava foda, assim O pré-jogo e o jogo mesmo Copa do Brasil 2015 Era um caldeirão Então o Allianz já passou alguns bons momentos Mas aquela final do Paulista contra o São Paulo Para reverter o 3x1 Foi uma festa muito louca E tinha a porra do palco lá atrapalhando Hoje não tem palco Hoje é casa cheia Eu tenho certeza que a torcida vai fazer uma diferença gigante No desempenho do time Em manter o time aceso Em manter o time ligado E vai ser legal pra caramba, cara Não vejo a hora desse jogo chegar Eu já estava esperando ele com muita Com muita Muita Como que fala, cacete? Eu estava esperando de forma muito ansiosa esse jogo Finalmente chegou Agora parece que as horas não passam Estou gravando esse vídeo às 3h10 Ainda falta um tempo aí O jogo é só às 8h Mas enfim Pelo menos chegou o dia Eu estou confiante, cara Que a gente conseguir reverter esse placar É jogar bola, cara Se o São Paulo é jogar bola Não tem pra voada E não tem pra ninguém É jogar bola É se concentrar na partida É estar atento aí aos 90 minutos E estar intenso, né? Você vai combater essa marcação forte do São Paulo Com intensidade Eles vão tentar picar o jogo Eles vão tentar fazer falta Aquela marcação dura de 1x1 Então o Palmeiras precisa de intensidade De movimentação De troca de posição De jogadores fazendo ultrapassagens Pra confundir a marcação É isso que a gente precisa O Abel sabe disso O Abel sabe como armar o Palmeiras pra hoje E eu espero que dê tudo certo Estou muito confiante Quero saber também a opinião de vocês Então deixa aí nos comentários Tamo junto Um abraço Valeu e fui Tchau 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 Tchau